Ele ou ela fala de mim para os amigos? O que diz? Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Traga a imagem desse ser amado à sua mente. Vamos juntos acessar a espiritualidade e descobrir aí se essa pessoa está falando de você para os amigos e o que diz. Nós teremos duas opções de leitura. A primeira com Lenormand Arte Nuvrou e a segunda com Lenormand da Semiótica. Quer ouvir as duas opções ou apenas uma? Quer intencionar cada opção para um ser amado diferente? Fique à vontade. Para ambas as tiragens, teremos uma palavra do oráculo especialmente para você. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para fazer a sua escolha. Esse é o seu tarô de hoje, o seu tarô do dia, o tarô do amor aqui no Clarividência Online. Vamos iniciar com quem se conectou ao Arte Nuvrou. Vou deixar o outro Lenormand Semiótico aqui ao lado e vamos, meus amigos e amigas, ele ou ela, essa pessoa que você está trazendo agora à sua mente, fala de você para os amigos, o que diz? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens para os meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa fala de você, mas não fala tanto. Fala que está interessada em alguém, te enxerga com uma luz muito grandiosa, mas não fala muito para não estar fazendo propaganda, não é, meu amigo e minha amiga? É uma pessoa muito inteligente nesse quesito. O que não sabem não podem atrapalhar ou estragar. Entende? Comenta de você, fala que você é uma pessoa especial e tudo mais, mas prefere não sair falando por aí. Principalmente porque parece que tem uma ex aqui, tem um relacionamento passado, que fica sondando, fica ali, entende? Urubuzando. E essa pessoa tem essa consciência. Então, ele ou ela fala para os amigos que sim, está interessado em uma outra pessoa, está conhecendo uma outra pessoa, está gostando de uma outra pessoa. Pode ser que o ex-relacionamento dessa pessoa seja irmão de alguém muito próximo. E, por isso, prefere manter no sigilo certos ponderamentos para exatamente evitar estragos. Entende? Comprometimentos. Porque mostra que essa pessoa é meio carne de pescoço. E pode vir a atrapalhar ou estimular o ciúme. É uma pessoa um tanto quanto ardilosa. Então, eu vejo que essa pessoa fala de você, mas com dedos, entende? Com certos cuidados, que são extremamente inteligentes manter esse cuidado. Mas essa pessoa te enxerga com muita luz. Isso é um fato. A mensagem do oráculo para você traz como mensagem a alegria. Continue com essa alegria. Porque a alegria, meu amigo e minha amiga, é a chave que realmente cativa qualquer um. Cultivar o prazer, o riso, a brincadeira. Cultivar o viver sem medo, sem restrições. Cultivar o sentir, o sonhar, a imaginação. Resgatar o lúdico em cada gesto. Divertir-se sem culpa. Ser responsável sem peso. Agir conscientemente com o coração. Olhar a vida por um novo ângulo. Viver leve. Você faz essa pessoa sentir tudo isso quando está em sua presença. Então, continue. Não busque cabelo em cabeça de ovo. Não vá atrás de intriga, de diz o que me diz, de fofoca. Porque não vale a pena. Essa pessoa é encantada por você. E há, sim, pessoas ao redor que podem semear algum tipo de discórdia. Discórdia, sim, tá? De relacionamentos passados. E por isso é o mais inteligente. O que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Tenha isso em sua consciência, tudo bem? Mas, não, essa pessoa não mente que está solteira. Não, as pessoas sabem que essa pessoa está conhecendo alguém. Entende? Isso, sim. Nesse ponto, essa pessoa fala de você nesse sentido. Agora, quem se conectou à segunda leitura, quero pedir para você também, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Agora, vamos ver. Ele ou ela fala de mim para os amigos. O que diz? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meus amigos e amigas, fala não, meu amigo, fala não. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que essa pessoa não gosta de falar é da vida pessoal dele ou dela. É um livro fechado. Essa pessoa não gosta nem de falar de você, não. É de nada. Essa pessoa prefere manter as coisas da vida pessoal em sigilo. Essa pessoa não é de falar. Essa pessoa é de fazer. Eu vejo essa pessoa te surpreendendo com alguma atitude. Essa pessoa pensa muito em você, quer muito estar com você. Fala sobre intimidade. Eu vejo que o cupido aqui realmente atirou a flecha e acertou em cheio. Mas não fala de você. Não fala. E não fala da própria vida pessoal. É uma pessoa extremamente reservada. Direto e reto. E pensa muito em você. Sim, meu amigo e minha amiga. Quer algo sério com você. Quer criar raiz com você. Tá bom? Me fala realmente de uma identificação com você. dessa pessoa com você. Mas é uma pessoa reservada. É natural isso dele ou dela. Então nem adianta cobrar que essa pessoa falhe ou exponha, porque não vai. É característica dele ou dela ser mais reservado. Tá bom? Vamos ver uma mensagem do oráculo para você. Especialmente, meu amigo e minha amiga. Discernimento. É importante ter o discernimento. entender e aceitar o que nos é verdadeiro e necessário aqui e agora. Sabendo dar direção ao que não cabe neste momento. Perceber, intuir, filtrar. Separar o joio do trigo. Entender o que nos fala a nossa alma. Essa pessoa é muito mais interessada em ligações de alma, em ligações verdadeiras do que estar expondo, dizendo, se gabando. isso não traz nenhum significado para a vida dessa pessoa. O que importa realmente é a essência. É o perceber, intuir e filtrar. Tá bom? Essa pessoa tem muito discernimento e pé no chão. É uma pessoa incrível, tá? Uma pessoa incrível mesmo, muito correta e coerente. Você está aí com um bom partido, tá? Pode seguir aí na paz e na tranquilidade. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Esse é o nosso tarô do dia, o tarô de hoje, o tarô do amor. Se você não deixou seu like, deixa aí para a gente, porque o nosso trabalho é produzido com muito amor e muito carinho diariamente, especialmente para vocês. A gente se vê no próximo contato, aqui no nosso universo do Clarividência Online. Até a próxima. Tchau!